Oi, vida, hum, que bom te reencontrar Tá crescidinha, menina, que ninguém ligar Ela é bandida, sim, mas tem seu lugar Na escolinha, hum, ela só me beijar Vi a penha dançar, hoje em dia tá gato em brotona quebrou, querendo me pegar Taco, taco, taco na novinha Taco, 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 hum deixa eu pensar Taco, 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 hum Eu vou tocar Taco, taco, taco na novinha Taco, taco, hum deixa eu pensar Taco no taco, taco na novinha Taco no taco, hum, eu vou tacar H-H-H-H-N do Alvorada, certo? Guarda esse nome, é o H-H-N Oviu, bitch O que é isso? O que é isso? O que é isso? M